E ainda falando em saúde, foram abertos hoje cinco novos leitos na unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal de Rio Preto. É mais um reforço. Ao todo, foram inaugurados cinco leitos de UTI que vão atender a população da cidade. Para o prefeito Edinho Araújo, uma grande conquista. São equipamentos de primeira geração. Então, São José do Rio Preto tem o nome de ter uma das cidades que tem a maior e melhor saúde privada, mas também tem o exemplo do município que faz o seu dever de casa fazendo uma boa saúde pública à sua população. Segundo o diretor administrativo do hospital, em um ano de atendimento, a instalação fez 67 mil atendimentos e 70 mil procedimentos. Números que surpreendem. Além desse atendimento, a qualidade desse atendimento e a resolutividade desse atendimento são pacientes que chegam aqui já para fazer uma cirurgia, uma hernia e ele já é feito, ele volta para a atividade dele. Então, é resolutividade, aumentar esses procedimentos, a qualidade, o humanismo e toda a cidade está sendo contemplada. Para o diretor da Funfarm, fundação que administra o hospital municipal, o atendimento humanizado e sempre valorizando a saúde são prioridade. A satisfação da população com 99, 100% de aprovação, isso não se encontra, deixar muito claro em serviços privados, com certeza nenhum serviço privado tem esses números e a qualidade técnica do serviço prestado também, que nós sabemos que não teve complicações, resultados têm sido ótimos, então está juntando. E o lado de humanização que é muito importante na nossa instituição também e isso está sendo instalado aqui com todo o carinho que a população merece. Então, para a nossa instituição é só satisfação.